Eu acho real que o Rodolffo não vai sair, que vai sair a Sarah, que vai sair a Sarah... Vou ser bem séria do que eu acho. No final ele falou, temos nossas emparedadas. Eu acho real que o Rodolffo não vai sair, que vai sair a Sarah, tá tudo certo. Quem falou isso? Tu falou isso? Eu vou ser bem séria do que eu acho. No final ele falou, temos nossas emparedadas. O Rodolffo levando sequência bloqueada, o Jéssica não sei quantos bloqueada, sequência descassalada... Aí eles me falaram assim, ó. Bom, estamos aí nossos emparedados. E saiu. E estamos o quê? Pra ele sair nossos emparedados. E saiu. Pra mim isso quer dizer alguma coisa. Aquelas plaquinhas. Não, eu acho. Minha opinião. É o que eu tô achando. Eu achei isso. Eu não acho não. Eu acho que vai ser ele. Eu acho que vai ser ele. Cadê as barras? Eu entendi que era Sara. Segura a barra? Não sei, não veio. Não, eu pra mim entendi que foi ele. Que é ele. Após o jogo da discórdia, Gil, Camila e Sara vão conversar na academia. Gil disse claramente para Sara e Camila que acha que Rodolfo não sai. Quem vai sair é a Sara. A Camila se assusta com a conversa e pergunta... Quem vai sair é a Sara. Hã? 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 Sara disse que não. Quem vai sair é Rodolfo. Elas percebeu o jeito em que o Thiago Life fez lá um negócio, um gesto lá. Aí o Gil falou assim, pois eu percebi o contrário. Eu percebi um gesto lá que ele fez lá e deu a entender que a Sara vai sair. Deixando um climão entre os três. Sara disse que não. Quem vai sair é Rodolfo. E o povo também não está se perguntando o que a Camila está fazendo com eles. Sendo que a Camila é amiga da Juliette. Aí o Gil falou assim, pois eu percebi o contrário. Eu percebi um gesto lá que ele fez lá e deu a entender que a Sara vai sair. Sara disse que não. Quem vai sair é Rodolfo. Elas percebeu o jeito em que o Thiago Life fez lá um negócio, um gesto lá. Então já vai deixando aquele super like no seu comentário aqui embaixo. Não esqueça de ir aqui e assistir mais vídeos. Se você não viu aqui do canal os vídeos.